Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para dar meu depoimento sobre o curso focado na ESA e eu me chamo Emily, tenho apenas 17 anos, sou de Minas Gerais, sou uma dos alunos do Coach Douglas. O que eu tenho para falar do curso é que ele é um curso muito interessante, bem completo, e se você aí pretende começar com o curso da ESA 2020, qual é o ar de garantia sua vaga? O que mais me chamou a atenção foi a questão da correção da redação, porque eu pesquisei e nenhum curso tinha o direito de correção da redação incluído, você tinha que comprar separado, já o curso focado na ESA não é totalmente diferente, você compra o curso e já tem o direito da correção da redação tudo incluído. E também a questão do cronograma, que você recebe em casa, vem tudo montadinho, organizadinho, você aí que é todo desorganizado, não faz nem ideia como montar seu cronograma, tá aí o Coach Douglas que pode te ajudar e você também recebe em casa. E sobre assistência, gente, sem comentários, é uma das melhores assistências que tem, porque, tipo assim, às vezes eu estou com dúvida, é claro, né, tipo assim, às vezes eu assisto a aula, aí eu fico com dúvida de alguma coisa, eu mando mensagem para o Douglas, falo, Douglas, não estou entendendo isso, você pode me ajudar? Ele na mesma hora vai e responde. E o que eu tenho para falar para vocês, gente, que eu super recomendo o curso focado na ESA, não só porque eu estou fazendo o curso que eu estou recomendando, mas é porque, gente, realmente, nossa, realmente é muito bom. E também depende da gente, né, se você realmente quer isso, você quer entrar na ESA, ou garanta esse curso, garanta sua vaga, se dedique, porque fácil não é, né, mas basta a ajuda da gente mesmo, a gente querer. E é isso que eu tenho para falar, gente, garanta sua vaga no curso focado na ESA, e é isso. E é isso que eu tenho para falar, gente, garanta sua vaga no curso focado na ESA, e é isso que eu tenho para falar, gente,